Olá Paris! Acabamos de chegar aqui em Paris, gente, estou muito animada, eu amo demais esse lugar. Pra quem não lembra, foi onde o Tutu me pediu em casamento. Estamos voltando aqui, quero ir até no restaurante no qual ele me pediu, que eu vou mostrar pra vocês. Hoje a gente chegou, já está finalzinho de tarde, então a gente só vai jantar fora, mas bora lá, vem acompanhar toda essa viagem comigo. Olha nosso hotel, que lindo! Nossa, é muito bonito esse hotel. Eu nem lembro o nome, eu vou pegar aqui pra colocar pra vocês. O nome é Marinhon. Marinhon, fala? Marinhon, Marinhon. Marinhon é um botão em inglês e francês. Marinhon é um botão em inglês e francês. Ah, entendi. Entenderam, né, gente? É um botão. Você entenderam o nome do hotel, né? É isso aí que ele falou. Chegamos no quarto, olha que lindo que é. Ai, que gostoso, aconchegante. Tá afegante, porque eu tô pensando que superou o elevador e a gente veio de escada. E era um quinto andar, cinco andares, já tô assim, ó. Descobri agora que esse hotel não tem academia. Eu já fiquei, tipo, chateane. Mas tudo bem, foda-se. Tô em Paris! Gente, a gente tá aqui no La Venue. É na rua do nosso hotel, é muito gostoso. A gente já veio aqui da outra vez, eu e o Tuto. Que noiva, é um passeio e tempero. Eu vou mostrando um pouquinho dos pratos pra vocês, mas assim, é muito tradicional e tem uma vista maravilhosa, que a gente pegou a parte interna, mas assim, lá fora tem uma vista maravilhosa pra torre. Assim, é incrível. Venham pra cá, se vocês irem pra Paris, tá? É a nossa viagem. Vai, jovem. Amigas! O Tuto desse ano, o Beto, que ele já engordou no 91º. O meu é um peixinho, super gostoso também. Acho que todo mundo foi meio que na vibe do risoto, né? Esse é o que? Carminho. Filet Thai. Marco, mostra pra gente tua barriga. Não faz isso, não. Não vai sair isso no videolog. Não, não vai. Vai fazer o videolog da barriga. Gente, presta atenção, ele tá com esses guardanapos, porque a blusa dele tá quase estourando. Mostra aqui. Espera ação, Marco. Espera ação. Aqui, vai. Vai estourar, vai estourar. Aqui é o restaurante. Olha como é perto da torre. A torre tá aqui. Olha isso, gente. Que vista. Você come aqui, assim, com esse visu. Muito mar esse restaurante. Vem aqui. Ai, que gostosa. E essa gostosa é mãe já, gente. Dá pra entender? Ela é mãe e tá grávida de outro neném. Eu sou pai. Tudo bem. Ela que tá grávida, barriga grande é do Marco. Dá pra entender? Ah, cara. Mas pegou pra me zoar hoje, hein? Vou sair da foto da Ana Paula. Tchau, beijo. Bom dia, bom dia. Olha quem tá aqui no cafezinho já. Olha como a gente desceu e eu tô... Tô com vergonha, eu acho. De hop. Bonjour Paris. Gente, estamos chegando já no Museu do Louvre. Amas amigas aqui comigo. Mandei beijo. Ai, dessa vez eu vou entrar no museu, porque da outra vez eu vim aqui com o Tuto e a gente não entrou porque tava fechado. Mas dessa vez espero conseguir ver a Mona Lisa, etc. Ai, muito feliz. Vem comigo. Olha que coisa linda, gente, sério. Vamos entrar. Feliz? Primeira vez no Louvre. Sala de estar bem, basiquinha. Olha isso aqui. Não, sério. Quanto será que vale uma sala dessa? Vale nada. Olha isso. Que surreal. É muito, tipo, sem palavras. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Passeando um pouquinho aqui Perto da avenida Champs-Élysée Mas não é a Champs, é uma que é tipo Bem pertinho assim, que tem várias lojas super legais Tem esse lugar aqui de macarrão Chamado Laduré, que é extremamente famoso Aqui, todo mundo compra macarrão Tira foto com o macarrão É tipo assim, típico daqui Muito gostoso, vale a pena dar uma voltinha aqui Conhecer as lojas, esses lugares maravilhosos Gostei muito daqui Agora eu vou na Sephora, comprar uma base Que uma amiga minha me indicou, que é muito boa, da Dior Sabe, meninas, o que eu faço? Amor Eu quero comprar maquiagem Amor, fala que você me ama em francês Eu te amo Eu também te amo Hora do almoço aqui A gente tá no Entrecô de Paris Tem em São Paulo também o Entrecô de Olivier E o de Paris, mas aqui é o original O nosso prato Pra quem nunca foi no Entrecô de Paris Nem no de Olivier em São Paulo É o seguinte, é um restaurante Que só tem um prato Ele só tem um prato Então você vem aqui, você já sabe que é isso que você vai comer Você só escolhe o ponto da carne Então vem uma saladinha antes, que é essa daqui E vem esse prato aqui com esse molho especial de mostarda Acho que é mostarda Que é muito gostoso E é isso, e aí tem a sobremesa que é muito boa Que eu vou mostrar pra vocês depois Que é um mousse de chocolate maravilhoso Incrível E aí tem uma batata preta Algumas Gente, na real eu falei merda Não é mousse, mousse é só no Brasil Aqui ó, tem essas opções de sobremesa Todos os restaurantes aqui praticamente Você vai pedir um menu e aí não tem menu Porque cada dia é uma sobremesa diferente Partiu Torre Eiffel Megali na Europa Ô Megali na Europa Megali Ô Megali, você tá emocionado que você vai conhecer a torre? Torre Então fala, fala aqui pro vlog, pro videolog Ah já sei Vamos pegar os patinetes Chegando na torre Ai que emoção, Brasil Brasil não, Paris Olha onde eu cheguei Gente Ai que coisa linda Obrigada, adeus Oi gente Bom dia Nem tomei café da manhã hoje Já acordei direto pra comer De verdade A gente tá indo agora A gente tá indo agora pra Maison de la Truffa Aliás, já tá chegando Mas é bem gostoso Tem muita trufa E eu vou filmar todos os pratos pra vocês Como sempre Então vamos lá Gente, é o seguinte Aqui tudo que você pode imaginar É trufado Tem a opção trufado e não trufado Aqui ó Tem os preços do não trufado Com a trufa básica E a black truffle Entendeu? Vai ficando mais caro Conforme Aí o pessoal aqui pediu massa Eu pedi uma carne com purê de batata E eu vou mostrar pra vocês quando chegar Mas dá uma olhada nos preços aqui É tudo euro, tá? Todo mundo pediu o mesmo prato Banda de gente sem opinião Só eu que pedi essa carinha Aqui tem até sorvete trufado Eu não vou conseguir falar pra vocês Se é gostoso Porque eu não tô aguentando Comi demais Mas ó Maison de la Truffa Muito gostoso Gente, esse aqui é o Rio Sena Ó a vista que tem pra torre Que bonito Gente, a gente acabou de entrar agora aqui no lugar Que a gente vai subir na Torre Eiffel Então a gente vai ver Paris lá de cima Deve ser uma coisa bem espetacular Vou filmar pra vocês É um elevador, né? Que sobe ali por dentro Bom, vocês vão conhecer comigo Vamos lá Acabamos de comprar pra subir É 12,5 se você tem menos de 24 anos Então é 12,5 E se você tem acima é 24,5 25 Tudo bom, tô ótima de matemática Chegamos agora no topo da torre Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que incrível Mas tem a sagrada A sagrada me irritou um pouquinho Mas olha que bizurro Gente, olha a vista que tem aqui Que coisa maravilhosa Gente, então aqui nós temos uma entradinha maravilhosa É um ravioli de lagostinho trofado Aqui no meio é uma decoração Provavelmente de repolho Mas o chique é o ravioli Tá, come e fala se é bom Vou provar Olha, vamos ver Olha Puro lagostinho mesmo É peixe isso? Eu esqueci que lagostinho É tipo uma lagosta pequena Ai, puxa Eu esqueci que isso era peixe Bom Ih, não senti firmeza, hein Bom Tudo blogueiro Fim de jantar aqui, ó É hora de sono É sono Não é bebida, eu juro Gente, até amanhã Eu tô morrendo de sono Sério, boa noite Ai, olha o fim de noite Como é que é, galera Gente, minha viagem pra Paris acabou Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho Dessa cidade junto comigo Agora eu tô indo pra outro lugar E eu vou mostrar pra você Mais um vlog Então vem comigo Não esquece de dar seu like Comentar se você gostou E é isso Beijo Até o próximo Tchau